Não pode roubar o carro do cara Ah não? Quer que eu vá atrás dele e devolva? O meu plano é tirar a gente daqui Que plano bosta Você sabe? Aquela... Essa coisa que você faz quando joga o cabelo Quando tá lutando com o braço e o cabelo E você faz uma pose de luta Você fica fazendo pose, adora uma pose Ok, olha, tem vários bolsos Eu uso eles o tempo todo E eu fiz até algumas modificações Eu escondi isso já tem uns 5 anos Como é que tá? Tá seca Para, tá, já pode me soltar Você tá perdendo demais Olha aí a pose É, o que acontece quando a sala vermelha te dá uma esterectomia obrigatória Eles meio que entram lá e arrancam todos os seus órgãos reprodutores Eles simplesmente vão lá e cortam tudo fora, sabe? Sai tudo Ok, ok Tchau 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 Tchau